Assista agora Essência Cultural, um programa para todas as cidades. O projeto Essência Cultural é viabilizado pelo Programa Municipal de Incentivo à Cultura, da Fundação Araguarina de Educação e Cultura da Prefeitura Municipal de Araguari. Legenda Adriana Zanotto 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 Amém. 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 Especialmente a cidade de Araguari, né? Prazer imenso, estar sempre retornando à casa, né? Eu morei aqui por tantos anos e, como você acabou de falar, João, acho que a gente fez, acho que 23 apresentações, acho, né? Vinte e três. Foi uma época muito legal, difícil, né? Mas foi muito bom. Chega a ser fantástico esse grupo que permaneceu por 23 programas, né? Fez lá com o Raul Gil, né? Eu sou declaradamente fã do Raul Gil, fã do programa do Raul Gil e de todos eles E vocês deram esse recado lá, mostrando que com essa musicalidade, essa capacidade de interpretação Isso aí, a minha amiga que está lá, a dona, também já assistindo Diz que está arrepiada, mas quem não arrepia também, sabe de quem eu estou falando? A minha amiga que mora no coração, minha amiga Cris Brasil O Wilson, que vai estar o dia 3, vamos falar do dia 3 lá no Olímpia Dia 3, a gente aqui, mais uma vez, sendo mais uma vez uma oportunidade para a gente Pela Cris Brasil, a Cris Brasil é parceirona desde quando eu ainda cantava sozinho Quando eu cheguei aqui em Araguaria, acho que há uns 15, sei lá, uns 15, 20 anos Ainda tocava no Caldeirão Eu e o Edmilson, quem diga também, né Cris? Nós conhecemos a Cris, acho que em 92 Não, não pode falar a data A gente tinha uma dupla sertaneja também, nós dois Na década de 90, a gente conheceu a Cris Mas como é que é o Edmilson e o Rogério cantando música sertaneja Com essa musicalidade, cantando esse tipo de música, né? Com essa qualidade Eu ainda quero ouvir, hein? Aqui foi Ed e Roger Ed e Roger Depois eu com o Wilson, o Wilson e o Marcelo Depois juntou os três Aí fez essa maravilha Uma das maravilhas da música brasileira Não sou eu que falo Isso é quase 200 milhões de brasileiros Que aderiram e para admirar esse grupo Que hoje não só Araguari, não só Uberlândia, onde reside esse grupo, né? Não só o Brasil, mas além fronteiras Nós temos notícia que além fronteiras está lá em outros países, né? Através da internet, o que vocês fazem, porque o que faz em termos de Olha, Michael Jackson, Roupa Nova, Abba, George Michael, Roberto Carlos e outros Em especial Bidi É O que vocês fazem A gente aproveita para chamar a galera para estar lá presente no dia 3 Lá no Olímpia, né? E olha, lá a gente vai cantar não só as canções do Bidi Que já são tradicionais, que a gente já carrega nos nossos shows Mas assim como uma canção de vários grandes artistas Tipo o que você acabou de mencionar A gente tem feito por aí, tem agradado bastante E é importante também para a gente Diversificar um pouquinho Porque são tantas canções maravilhosas Puder a gente cantar tudo, mas não tem jeito Na verdade a gente está lançando esse show com esse formato, né? Sim De diversificar os artistas aí Deixa eu te falar Esse trabalho vocês já tem também Já está gravado em CD, DVD E tem uma pessoa da nossa equipe Daqui do Essência Cultural E mais precisamente do Canal 15 Que já encomendou Quer uma Quer ser presenteada com uma cópia Quer um CD Eu prometi a ela que Vamos ter aí Basta umazinha só Porque é uma pessoa muito especial Viu? Ô Claudinha Daqui o contato está feito A gente vai prometer para ela Lá no show A gente vai entregar autografado para ela Autografado lá no show Que vai ser no dia 3 de dezembro Lá no Olímpia Ali na No encontro Avenida Bahia Com a Minas Gerais Vamos cantar Wilson Porque tem gente que está ansioso Para ver com essa musicalidade Essa capacidade, né? Que soa tão bem no ouvido Que coisa boa Vamos lá Vamos lá I can't think of younger days When living for my life Was everything a man could want to do I could never see tomorrow I was never told About the sorrow How can you make a broken heart How can I stop the rain from falling down How can you stop the sun from shining What makes the world go around And how can you make a broken man How can I lose your every win Please help me mend my broken heart And let me live again I can still feel the breeze That roasters through the trees And miss the memory The days gone by I could never see tomorrow 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 How can you stop the sun from shining? What makes the world go around? And how can you mend this broken man? How can I lose your Halloween? Please help me mend my broken heart And let me live again Na-da-da-da, na-da-da-da Na-da-da-da-da Na-da-da-da, na-da-da Please help me mend my broken heart And let me live again Na-da-da-da-da Na-da-da-da, na-da-da-da Na-da-da-da-da, na-da-da-da Na-da-da-da-da-da, na-da-da-da-da Mais uma grande apresentação, né? Que lindo, né? Com essa musicalidade, essa sensibilidade na voz, instrumentos, né? E que essa harmonia, isso é que faz bem Mas eu quero lembrar Que no dia 3, lá no Olímpia Esse grupo vai estar apresentando Ao vivo e a cores Com um colorido todo especial Para o Olímpia, né? Mas eu quero lembrar que pra contato Se você quiser fazer contato Para a reserva de mesa É você ligar no 034 Esse é o nosso código, né? 3241-3131 E no 88662935 Fala com a Cris Brasil Ou com a Elaine, né? Esse telefone é da nossa Queridíssima Rádio Planalto, né? É o 33241-3131 Fala lá com a Elaine Ou com a Cris Brasil Para a sua reserva, tá? Para o ingresso Porque certamente O Olímpia não vai caber E se você cochilar Você não vai assistir o show Porque é simplesmente espetacular O Wilson, eu queria lembrar Você nos deu um presente Aqui no passado Uma música que rodou muito Uma bela música Chuva de alegria Chuva de alegria Chuva de alegria Foi a primeira música Que na verdade eu gravei Em estúdio, né? Na época Pra participar de um festival Festival Paranaíba E... Eu nem sei se eu me lembro Mas acho que posso Acho que eu consigo lembrar Um pedacinho Chove dos meus olhos Aos poucos eu me morro Esperando você Voltar pra mim Chuva de lembrança Saudade e esperança Que um dia você Venha por um fim Nessa dor De amor De amor De amor De amor Desde que você Me abandonou Chove no meu rosto Todo dia E você pra mim Não mais voltou Chove tanta dor E agonia Noite e dia Não, não quero mais Sentir chover Dos meus olhos Por não ter você Volto e traga Toda a harmonia Que entre nós havia E deixa o meu rosto Sentir Uma chuva de alegria A gente errou as partes aqui Que fazia acho que 20 anos Essa música foi quando eu conheci o Wilson No Festival Paranaíba de 94 E eu fui o produtor dele nessa época E acho que eu nunca mais ouvi essa música Depois disso E nem eu também cantei Acho que nem ele mais canteu Por isso que a gente está embaraçando A gente não poderia passar Passar por despercebido Sabe por quê? Que essa música que você está falando Depois de tanto tempo É claro que a gente não vai ter O trabalho de vocês hoje É muito extenso É muito intenso E é claro que tem alguma coisa que fica Mas é uma música que marcou Até hoje a gente passa por aí A gente está vendo pessoas cantando Está ouvindo E eu particularmente É uma música que eu gosto muito E eu não poderia deixar passar assim De graça Mas essa música é só uma curiosidade Quando o Wilson foi Fazer essa música com a gente no estúdio E eu fui o produtor dele Nem o conhecia, inclusive Ele... O irmão da Nova Guiar Que era o dono do estúdio Eu trabalhava com ele Quando o Wilson entrou para colocar a voz Ele falou Ele fez um comentário Foi a primeira pessoa que eu ouvi isso Ele falou Cara, observe esse rapaz cantando Se o cara do Bidiz um dia Viesse no Brasil e cantasse sertanejo Era esse rapaz aí O timbre vocal mesmo parecido Ele foi a primeira pessoa a identificar isso Você falou uma coisa E eu ouvi, né Assistindo o programa Quando você estava lá no Raul Gil Alguém que diz Com muita propriedade É ruim a gente falar isso Porque a gente não pode comparar Mas que é o Bidiz melhorado, né Mas foi o que foi dito Eu apenas estou repassando para frente O que eu ouvi O Bidiz melhorado E nós ficamos muito felizes O Wilson O Edmilson O Rogério Com essa vinda de vocês Nós queremos agradecer de coração Você estar aqui Porque o programa Essência Cultural Essa nossa A proposta nossa é essa De mostrar No geral No todo Desde o mais simples Até o mais alto O estilo da música É o que vocês fazem Porque eu acho que no mundo Não tem outra coisa mais sofisticada Mais completa Do que essa interpretação de vocês E nesse programa Antes nós tínhamos trazido Duplas da maior simplicidade Mas que também tem seu público E fica assim para nós É muito gratificante Nós educadores do Essência Cultural Poder mostrar Essa diversificação Com essa musicalidade Que vocês trazem aqui hoje E fica com você A seu critério Para mandar seu recado Para fazer Do programa Essência Cultural A sua casa Hoje Vocês são os donos Desse programa Mandar o meu abraço Para o Baltazar Que estou revendo hoje Que legal Parabenizar pelo programa É uma Eu acredito que programas Assim tem que Tem que Permanecer programas assim A cultura está aí Existem tantos talentos E E não tem como se apresentar Na verdade Onde se apresentar Então quando eu vejo Um programa assim Dessa natureza Eu valorizo bastante Quero dizer que Sempre que possível E vocês nos convidarem Estarei presente Quero abraçar carinhosamente Também a Cris Que como eu disse Há pouco É parceirona Desde o início E conhece todo o meu trabalho Minha carreira Obrigado pelo carinho E por estar trazendo a gente Mais uma vez aqui O Era Fazendo um showzão E aproveitar essa galera E mandar um abraço Para a Elaine Que você falou Elaine Elaine que é a irmãzinha E também para a Romilda Que é o pessoal lá Do Bairro Paraíso O pessoal que me recebe Quase todos os domingos Muito bem Agora eu vou só te pedir um favor Agradece meu nome Agradeço por mim E essa pessoa Que também é uma das responsáveis Por ter feito essa ponte Para que você estivesse aqui Nesse momento Amiga Cris Aí eu deixo para você Fazer isso aí por mim A gente vai finalizar Cantando uma canção inédita Vamos fazer o seguinte O dia 3 Começa às 22 horas No Olímpia Na Avenida Bahia No encontro com a Avenida Minas Gerais É e a gente espera a galera Como sempre né Vamos convidar Vocês vão assistir Porque senão você vai perder A grande oportunidade Do ano de 2011 Que está terminando né E vai perder essa grande oportunidade Não faça isso não tá Eu vou estar lá também Porque eu quero estar lá Eu não quero estar junto com eles não Eu quero estar lá Lá de baixo Batendo palma Eu quero estar aplaudindo também Viu As mesas é só para ele dar aquela descansadinha E para isso né A gente leva um bailarino para a gente O Rogério particularmente Diga-se de passagem Que tem uma pessoa aguardando A galera toda para dançar Porque tem que estar animado O Rogério é o nosso bailarino A função dele é agitar a galera no meio do povo Além de cantar É o bailarino Ele dança tanto Tá aí Então o recado está dado É o dia 3 Próximo agora 3 de dezembro Isso aí A partir das 22 horas Isso Então as 10 Da noite 22 horas Não perca Porque o show É espetacular É simplesmente Fantástico É isso aí gente Todo mundo convidado Vamos fazer Marcar presença Tá Quero ver a galera lá Cantando com a gente Vamos cantar agora Uma canção É Do nosso DVD Uma canção Do D-Black No qual a gente faz Participação com ele Nessa canção Fomos brindados com ela E vamos deixar aqui Bem claro Que essa música está no show Então você já Aprenda pra cantar conosco Vamos lá Me desculpe se eu sou assim Me entrego sem medo Sem pensar no fim Te confesso Sou exagerado Sem vergonha de dizer Estou apaixonado E só assim Vai entender O que os meus olhos Não conseguem esconder Hoje sou mais feliz Hoje sou mais feliz Porque eu amo você Que eu amo você Rosas vermelhas Rosas vermelhas Pra te entregar No rosto um sorriso Pra te encantar Da minha voz Uma canção Pra dizer Que é teu meu coração Me desculpe se eu sou assim Me entrego sem medo Sem pensar no fim Te confesso Sou exagerado Sem vergonha de dizer Que estou apaixonado E só assim Vai entender O que os meus olhos Não conseguem esconder Hoje sou mais feliz Hoje sou mais feliz Porque eu amo Você Rosas vermelhas Pra te entregar No rosto um sorriso Pra te encantar Da minha voz Uma canção Pra dizer Pra dizer Que é teu meu coração Rosas vermelhas Rosas vermelhas Pra te entregar No rosto um sorriso Pra te encantar Da minha voz Uma canção Pra dizer Que é teu meu coração Mais uma linda música Você já havia dito Que ia encerrar com essa música Mas eu estava querendo mais Há tempo pra mais Há uma possibilidade De mostrar o Abba também O Abba? Nossa Não 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 É de Roger Você falou Já teve uma dupla sertaneja É de Roger É muito conhecida Eu estou só repetindo Mas foi muito conhecida E aí Esse monstro sagrado Que eu costumo dizer por aí O Wilson Venturini Né Às vezes a gente faz uma colocação Tem várias pessoas muito boas Mas você é um nome É Muito especial É Na nossa música Você quando falou Voltando à terra Né É O bom filho A casa torna Isso faz bem pra nós De Araguari Faz bem pra nós Do programa Essência Cultural E eu quero só lembrar mais uma coisa É Esse Esse show de vocês Esse espetáculo de show Cantando com essa musicalidade Mas eu vou só perguntar pra vocês Você pode responder Pro telespectador Esse que vai lá assistir o show Vai ter música sertaneja Cantada pelo grupo Pelo Ed Roger Aquele do padrão Ou agora o grupo Air Né Vai ter um modão lá também Ou não É só Não Eu creio que vai ter Antes do show Né O pessoal que vai abrir É Vai cantar algumas canções Talvez até sertanejas Eu não sei É Vai ter também uma Uma dupla Mirina aqui da cidade Muito conhecida Que é o Augusto Ariel Vai estar abrindo o show Por sinal muito bom Fantástico Que eu sei que Responsável por uma produção É E levou esses dois garotos Né A gravar um CD Que a gente tem informação Aqui pra você Que trabalhou Foi produzido É A gente ajuda Né Na medida do possível Os meninos tem talento natural Sabem cantar Tocar E a gente Muito bom mesmo Assim como foi difícil pra mim Eu creio que pra eles Tá sendo muito difícil também Então eu Decidi ajudá-los no que puder Né Então aí Parabéns pra você E eu quero também dizer Que Augusto Ariel Vai estar lá no Olímpia Cantando Né Antes do show Né Antes do show É sim E você falou aí De Das minhas canções antigas Eu quero anunciar aqui Pra galera Que é fã Do Wilson Marcelo E tudo Que eu vou estar fazendo Uma releitura De todas as minhas canções Né Um projeto Onde eu vou estar relembrando Todas as canções Que eu gravei Que outros artistas já gravaram É Num projeto Totalmente separado da UER Né Um projeto mais meu Mais pessoal E a galera vai poder estar Adquirindo e acompanhando Aqui Mais projetos pro ano que vem Então as pessoas Que estão cobrando E eu queria aquela música Aquela Eu vou estar fazendo isso aí Com maior carinho Eu vou fazer um convite agora É Ao vivo Com você Que quando estiver pronto Esse trabalho Vem Vem pra cá Vem pra gente Poder participar Também dessa mostra Desse lançamento Desse trabalho Que você está fazendo Ah com certeza É indispensável Que isso O programa está maravilhoso Eu tenho acompanhado Pela internet Adorei A iniciativa foi muito boa E vocês estão chegando Ao décimo mês Né Não é verdade Isso é o décimo mês Então Isso é Vocês estão de parabéns Eu espero que continue Por 10, 20, 30 anos Porque precisa-se disso A nossa única intenção É mostrar Como eu faço Na abertura É mostrar E divulgar O grande talento Que muitas vezes Não como vocês Porque vocês já estão lá Num ponto Bem privilegiado Mas tem muito Muito talento Que está aí Na ansiosidade Não faz Não toca Não canta E não tinha oportunidade Graças a Deus E um trabalho De equipe Nós estamos mostrando Esse pessoal Legal E nós vamos ficar devendo O aba pra vocês Tá bom Vai ficar devendo Então tá bom Na próxima a gente faz Tá aí O canal 15 O programa Essência Cultural A casa é sua Faça desse programa Faça dessa apresentação O que vocês querem fazer O que querem falar Pro nosso telespectador As pessoas que quiserem Entrar em contato Com o grupo E Podem estar ligando E falando com o Luciano Nos telefones 3210-4234 E 888-4000 Certo? Falei rápido demais Ninguém vai entender Pois é Mas aí qualquer coisa Podemos também fazer Um aponte A Cris Brasil Está por aí Mais uma vez É 343210-4234 3488-8400 Fala com o Luciano E você vai estar Levando a gente Para qualquer lugar Tá bom? E vamos finalizar Com mais um Tem tempo Para mais uma ganção? Vamos ver Tchau Tchau A CIDADE NO BRASIL 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 O CIRCO Tava lotado de gente E aí O povo correndo Pra lá e pra cá Pra se salvar E tinha um camarada Na cadeira de roda E um cidadão lá Ficou com pena dele Foi assim Ó o aleijado Ó o aleijado Aí o cara da cadeira de roda Foi assim Deixa o leão escolher A CIDADE NO BRASIL